Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí Muito bom! Eu espero que vocês tenham gostado! E aí 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 Meu nome é Joshua E às vezes a gente fala com a família, eles não entendem Sim, é legal O que é 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 o que é? Tem pessoas que são 한국, mas não têm韓ia em韓ia O que é o que é? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.